Pro PM eu só tenho uma cara, cara de suspeita Zero simpatia pra esses boy, eu sou desse jeito Nesse beco eu taco fogo Ela me pergunta por que eu sempre tô usando noites Noites em claro porque eu tô fudendo com essa bandida Família, liga o flash nessa porra e levanta a mão que ele vai chamar os MC Levanta a mão e liga o flash, fazendo o favor Levanta a mão e liga o flash, por favor Levanta a mão com o flash Tá ligado família, tá ligado Vou chamar os quebrados pra rimar quando for estudo Levanta o telefone e levanta o esquema Entendeu família? Levanta o dedo e fica queira assim ó Que a luz vai bater na unha Vai reino Vai Z, marcha Aê família, rápido o roteiro Fala pra cá Black Panther Fala pra cá Vinícius Zé Vai dar merda 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 Vai Vai dar merda Vai Vai Atenção família, 40 segundos Família, campeão inédito nessa porra Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Queira não tacar Levanta com a baixada Bora Vinícius Zé Responde E o que vocês querem ver? Sankers Ai, ó o beat, ó o beat, ó Pai, ó esse beat, mano Dois negão do rap, caralho Ó o beat, porra Os Estados Unidos você morreria falando essa porra Se eu falasse a... Isso é batalha doando a rosa Coloca quem quer fazer prosa E o que vocês querem ver? É Sankers Batalha doando a rosa Coloca quem quer fazer prosa E o que vai escorrer? É Sankers Bota ele, caralho Rosa, caralho Rosa, caralho Pum, 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 rap O beat é do Jonga Você sabe que agora eu já tô nesse beat E eu que mando, eu dou um tiro no racista Que eu sou Django livre Então vem comigo Cê se fudeu Nessa batida se comprometeu Se o beat é de Jonga Agora você tomba Eu sou o menino que queria ser Deus Traz um ataque perfeito para te fazer E se o Black tá rimando Eu tô somando Sabe que agora vim pra te bater O beat vai Tocando comigo Que eu sou de Proviso Você sabe que agora você não entendeu Que eu tô fazendo a minha grima Conservida e disciplina Você se fudeu Eu escrevi todas as minhas rimas Você não entendeu Que eu tô nesse beat No fim das contas Eu tô nas duas contas Escrevita que é porque é racista Me empresta o bique Cê tá entendendo camarada Que eu tô fazendo rima de quebrada Sei que cê é MC Mas se você não mostra sua disposição Infelizmente cê perde na caminhada Não perca na caminhada Eu ganho na minha estrada Porque a vida é assim Não é só foi fazer rima Você falou duas vezes sobre Jonga Pra poder elevar sua autoestima Ele falou que dá tiro num racista Não foi esperto E o teu papo passou Mas passou direto Até porque eu não sou racista Eu sou anti-racista Eu sou o seu rival completo Fala sobre Jonga Sobre Hat Vamos fazer isso Vamos que vamos De quem começou pra quem terminou Barulho pra quem gostou das rimas de Black Panther Diferentemente Barulho pra quem gostou das rimas de Vinicius VN 1x0 Vinicius VN Mais tudo que vai 10x20 Vamos que vamos Certo naquele piche Vem geral com a mão pra cima 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 Uou 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 Moderno igual Spotify Mais clássico igual vinil Bate-se caro no drill Bate-se caro no drill Isso aqui é a Ana Rosa É a melhor do Brasil O quê? Bate-se caro no drill Bate-se caro no drill Bate-se caro no drill Uou 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 Não, o antiragista não é meu rival, a minha vida não é crime Eu sou pantera negra arrombado, antiripal joga no meu time O que você tem que entender que eu vim pra te bater Você falou desculpa de idiota, mas calma pipoca Eu vim pra te bater, então vem que eu já vou além Você não entende que não socorre, mano pra eu já avisou Depois que inventaram, desculpa, pau no cu nenhum, mas morre Então pega a visão que agora eu vou te batendo Você falou do meu flow, você sabe que eu chego desenvolvendo Todos os emitidos falam do meu flow, você sabe que eu sou cria do gueto Você só ataca falando do flow, isso é o que? É respeito ou é medo? Eu te pergunto, rapaz, olha na pupila seca pra trás E você falou que também é preto, eu sei a dor dos meus ancestrais Mas eu já vou te dizer, por isso que eu faço no improvisado Nesse debate você não me ganha, agora se apanha porque eu não sou prado Ooooooooooo OnOTO EU ORGENDO EU ORGENDO Ae, 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 se es-dois Se es-dois... Moe, clearly 4,2, d0, d0, d0 São 5 voltas É uma de 4 quase 4 de 2 Mano, eu bicho igual a mãe, eu vou morrer Família! Último round da noite, daqui vai ser campeão e nerd do caralho, levanta a mão Ah, esse bicho vai me fureir na copyright Desgraça, eu te amo, esse bicho é foda Bora família, bora, 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 bora Esse aqui é foda, tá morando, é o campeão e ganha, o campeão e ganha O copyright e ganha, o copyright e ganha, o caralho Vai, 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 filha da puta Vai, caralho! Uou, 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 Uou! Busca da casa grande, o que vocês querem ver? Sangue! Essa série morava com o retorno do Império é chante, o que vocês querem ver? Sangue! Uou, 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 3, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2... Foi do que o Brasil falou, a cultura ela foi feita pro preto Antes eu não sabia o que eu fazia, mas indo geto Você não entendeu do início ao fim Se a cultura foi feita por frente Ela foi feita só pra mim Você tem que entender Errei só no só Eu sei que você ia pegar o pé Mano, adianta, mano, que eu tô fazendo guima Com mais disciplina eu mostro o que tá usando Como é que são quatro? Você já ia guimar Foi quatro? Vamos Três, dois, um Essa é a nossa diferença dentro da situação O que eu fiz com o Prado Você não fez com o Nicão Aí por isso que você leva a pisa Porque você cita pra ganhar E é isso que desvaloriza Mano, o rap também foi feito pra branco Foi feito pra preto Pra pecador e pra santo Essa é a hipocrisia E essa é a sua falha Não é só sobre com que se ganha o abatado Mas você quando você falou A cultura é de preto e é minha Você não tá continuando com o papo mesinha Por isso que você se atrapalha Agora deu pra ver quem joga a causa pra ganhar essa batalha Não é uma piada Porque tu tá usando pra me ganhar uma rima da semana retrasada Eu não falei que o rap era de preto Eu falei que o rap era pra preto Eu falei do Magrima semana passada Foi o que você veio falando na caminhada Você não entendeu? Olha o Pradesco falando do Nicão Pimenta no cu dos homens é preto Pimenta no cu dos homens é refresco, que engraçado Eu falei do Nicão depois de tu falar do Prado Pimenta no cu dos homens é refresco somando Por isso que tá doendo e você tá travando Nada bem, tudo que travou na minha frente Que eu faço rima que eu sou verso incompetente É o reflexo que você se orienta Minha rima tem um tempero, pode chamar de sói pimenta Meu mano, você não é competente Você é tão burro que fala que a sua rima não é coerente Não tem mesmo coerência, pois você padece Seu nome é Black Panther e o Black Panther não conhece Você veio falando que eu era burro só porque errei A construção, mas você sabe que eu sou sem feio Eu posso ser um burro, mas vindo cuidando a pena Quando um burro rima, o outro vai chorar Quando um burro rima, o outro abaixa a orelha Nessa situação, ainda bem que eu não sou burro Porque eu sou alazão Você falou que não é um Prado Se acostuma, também no MC Você não é porra nenhuma Prado A unha A unha A unha A unha Perfeito Faz barulho Pra essa batalha A unha Família, daqui vai sair o campeão inédito Então escolhe um e berra pra caralho Marcha Pra um só E com vontade Vota pra um, não vota pro outro, certo? Barulho pra quem gostou das vinas de Black Panther Computado Barulho pra quem gostou das vinas de Vinicius ZN É isso Então é isso Black Panther é um gol de novo Ó, bate o lelê, bate o lelê Calma aí, família Não vaza não que é o freestyle do menor, caralho Cuidado com você Cuidado com você Vai menor Tá vendo assim, senhora Você tem ó 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 É isso É isso É isso É isso É isso É isso Quem desse jeito é tipo com os dois pés no peito e agora não dá falha Só Deus e minha mãe sabe o quanto que eu queria ganhar essa batalha Só pra provar que eu não sou showman Só pra provar que eu sou MC de rima Por isso que eu já chego na rua Mandando sempre minha disciplina Ou seja Você não tá entendendo Por isso que eu continuo Mano Faço sempre meu freestyle Por isso que eu sou outro do Em todo free do campeão Eu falo isso Por isso que agora eu não barganho Eu não sei fazer free do campeão Por quê? Porque eu nunca ganho Eu não ganho Mano, mano Você tá entendendo Que eu sou MC de rima Se o Rick quiser fazer um verso Eu sei como é ser um free Mas o bagulho já é desse jeito Cola só pra quem que manda frosa Então faz barulho pra caralho Que isso aqui é Batalha Dona Rosa Não confunda Forte abraço